E aí pessoal, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo eu sou o Silmar, sou criador do canal Buganvilha Brasileira, vim aqui hoje na chácara fazer um serviço aqui gerais, o primeiro dele vai ser a roçada, trouxe a roçadeira para roçar a grama trouxe umas mudas também de mil cores para poder, pelo menos deixar aqui, não creio que não vai dar tempo de plantar, pessoal, a crise não veio, a safira também não veio e vou aproveitar o máximo o tempo aqui, já cheguei fora de hora, agora são 11 horas e eu quero fazer um almoço e mais tarde fazer acontecer aqui as coisas, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, plantamos novamente aqui uns pés de tomate já tem tomatinho aqui verde, essa outra folhagem aqui é pé de pambuca olha o enxerto aqui pessoal, super enxerto, predominando aqui com várias gatas, deixei aqui, breve vou tirar ele daqui você diz, um amigo mandou para mim, eu mostrei isso aqui, falei em feijãozinho da folha da flor roxa, aí ele mencionou ele ou ela, parece de Portugal, não tenho certeza, me disse o nome dessa planta, ela se chama clitoria, ela se assemelha com o órgão reprodutor feminino, então, por isso que ela tem esse nome, eu pesquisei depois, a flor é até comestível, olha que bonito, plantamos há pouco também aqui na chacra, deixa eu mostrar aqui para vocês, fizemos umas sacolinhas aqui, ó, é, palmeira, que minha irmã trouxe do Paraná, é, pinha ou ata, e a outra aqui, esqueci o nome, é um nome diferente, uma planta diferente, com bastante sombra os brinquedinhos estão aqui, ó, já está com quase 2 metros de altura, o caju está se desenvolvendo bem, deixa eu dar um tour aqui, a parte que eu vou roçar pessoal, é essa parte aqui, ó, a grama, está bem suja, está vendo, e vou roçar aqui também, ó, dá uma limpeza aqui, aproveitar, a Cristiane não passou bem essa semana, estava com febre, não sabemos se é dengue, se é covid, mas ela ficou em casa dessa vez aí, plantei pessoal, aqui feijão de porco, eu comprei 3 quilos na internet, plantei aqui, plantei lá no meio do milho também, esse feijão aqui, ele é uma adubação verde pessoal, ele vai dar a folhagem dele, depois tem que podar quando começar a dar a floração, ele disponibiliza aqui, é, se não me engano, até 200 quilos de nitrogênio por hectare, entendeu, então, plantei aqui, plantei a segunda aqui também, ó, tirando aquele restante daquele milho que tinha aqui, ficou só os apacaxis, aí, as bananas, eu quero roçar ali também, ó, as bananas, ó, tá só mato, eu já carpio a coroa delas, agora eu quero roçar, deixar bem baixinho, deixa eu ir lá no milho para mostrar para vocês como é que está os milhos, pessoal, aqui, ó, pé de jamelão, outro jamelão aqui, ó, a azeitona preta, ali no pé de tamarindo, ó, tá bonitão, deixa eu ir lá, espécie de manga aqui, manga enxertada, tô aqui na rocinha de milho, podem ver aqui, plantei os feijões aqui, também, olha as ramas de abóbora, como é que está bonita, pessoal, olha aqui, ó, interessante, plantamos aqui umas favas, né, que uma amiga da Cristiane trouxe do Nordeste, e ela deu umas sementinhas para a gente, para a gente plantarmos aqui, eles disseram que é para plantar no, junto com o milho, para ela subir no milho, aqui uma bonitinha, pessoal, o milho, essa, já é a terceira remessa de milho plantada aqui, na chácara, esse ano, creio que, queremos uma produção bacana, porque ele está bem desenvolvido, claro, já joguei adubo, joguei ureia, né, aí vai embora, está muito bonitinho, está bem verde, deixa eu dar um tour aqui, plantei o feijão de poucos, também no meio, tá, e agora eu estou pensando, para mim, com a arpia, esse milho, como é que eu vou fazer, é, vai dar uma trabalheira danada, hein, mas ele está na, na etapa final, ó, deixa eu ver aqui, V1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, V8, então é esse que já, eu vou jogar mais uma adubação hoje, adubo 20, 0,5, não, 20, 0,20, e, a partir daqui é só a floração, pessoal, então ele já está na, no estágio final, a partir dessa idade, que o milho já definiu, como que ele vai ser, o tanto que vai produzir, tudo mais, é por ele estar, com esses troncos, bem vissouzão aqui, a grossura, eu creio que vai dar bacana, plantamos ele, um pouquinho mais espaçado, 60 centímetros, por 60, alguns e até mais, é, estava plantando junto, mas não estava dando bacana não, estava ficando, meio feio, tá, graças a Deus, está chovendo bem aqui, e isso aí vai ajudar, esse milho aqui, tá, feijãozinho já está por aqui, ó, a altura que já está esse aqui, essa fava, né, e esse aqui, o feijão de porco, então tem bastante, bem misturado aqui mesmo, para ficar bem denso, e colhendo esse milho aqui, praticamente esse ano, já encerra, né, porque eu ainda não, não arrumei meu sistema de irrigação, que eu quero fazer aqui, e tem que automatizar, né, aí eu, por exemplo, posso configurar ele, para deixar para molhar, três, quatro vezes na semana, ligar a bomba e desligar, no modo automático, aí sim, eu poderei plantar um milho fora de época aqui, tudo isso aqui é feijão de porco, tá vendo, bonitão, olha o tamanho da folha dele, ele disponibiliza muita matéria orgânica, para a terra, e além de, depositar na terra nitrogênio, que é a ureia, que a gente precisa aqui, ó, carpir, fiz a leira aqui, na próxima vez, se for plantar alguma coisa, já planta em cima da leira, e a palhagem que der aqui, que sobrar, a gente vai jogar na parte, que não tem leira ainda, olha aí que bacana, tá bonito, pessoal, uma rocinha de final de semana, né, não temos tanto tempo assim, mas olha aí que bonito, eu estou muito orgulhoso dessa, dessa rocinha, não está limpa, mas, pelo fato de ter, olha quanto milho aqui, estou feliz, fiz a análise de solo, nessa parte aqui, não precisa aplicar calcário, mas, tem adubação indicada aqui, e uma delas, dessa fase aqui, do V8, V8 é quando ela está em 8 folhas, já formaram esse anel aqui, é o adubo 20-0-5, 20-0-20, perdão, de novo, e aí o ano que vem, eu vou plantar, conforme a indicação deles, de novo, essa aqui eu plantei sem indicação, mas, a adubação final, eu vou usar a indicação, e está muito bacana, pôdei as mandiocas, é para plantar junto, pela estrutura do pé de milho, é visível, que vai dar uma produção bem bacana, é perceptível, eu creio que não vou limpar mais não, nessa altura do campeonato aqui, acho que, já, já não precisa mais limpar, carpi, tem muita rama de mandioca, de abóbora, aqui, outra aqui, está bem bacana pessoal, olha o nosso pezinho de biqui, plantado na semente, hoje ele tem, uns seis dedos de altura, seis dedos de altura, na semente, e vou mostrar para vocês aqui, sempre a evolução dele, aqui para uma poça de água, de chuva, de certa forma, acaba ajudando demais ele aí, acho que vou roçar aqui também, vou plantar um feijão de porco aqui, bastante ali ainda, tem que roçar aqui, meu Deus do céu, esse abacaxi tem que dar a limpada nele também, esse aqui é um abacaxi pérola, está bonitão, olha que top, olha que aqui, começando no jardim, a alamanda brunca, amarela e, e vinho, existe champanhe dela também, que ela conseguia, se você tem alguma outra cor de alamanda, deixa no comentário para nós aí, plantamos uns crótons aqui, plantamos aqui aleatório também, tirei aqueles vasos de enxerto daqui, coloquei para cá, foi só colocar, começou a desenvolver pessoal, buganvilha é sol, o sol, ela desenvolve, brota, olha aqui, está vendo, esse aqui são os dois últimos, que eu trouxe, os três últimos, três últimos, ainda tem mais alguns enxertos, para trazer para cá, só que eu não tenho vaso, eu tenho que fazer mais vaso, esses dois aqui também, estavam lá de baixo, lá, nesse período do ano, bate sol lá, bate sombra, então estava brotando, caiu todas as folhas velhas, caiu as folhas velhas, e está brotando folha nova, e certeza de floração, para esse ano aqui, quando a gente nivelar aqui atrás, que vai ser nivelado, já falei, que vai ser nivelado no nível da casa aqui, eu vou sim, ter espaço para pôr os vasos, entendeu, quero colocar um aglomerado de vasos, e outros espaçados também, bastante projeto, bastante ideia, tá, as plantinhas da Cris aqui, que ela gosta, está colecionando isso aqui, deixa eu mostrar aqui, o pé de jaca para vocês, quem plantou isso aqui, foi meu pai, minha mãe, pessoal, eles plantaram isso aqui no dia, que completaram 40 anos, então assim, a planta que já, por isso, e pelo motivo também, de ter sido eles, que plantou, por isso, ela já tem um significado especial, aqui na chaca, é pé de jaca, trouxe lá do interior, do estado aqui do Mato Grosso, da cidade de Aripona, e os tios lá, é muito gostosa essa jaca, e já joguei ureia, depois que jogamos essa palhagem aqui no pé, começou a desenvolver bem, se você observar, tem tipo uma coroa, tipo uma bacia aqui, então, aqui acumula um pouco de água, e joguei ureia mais espaçada, as raízes da planta, sempre está absorvendo, mais ou menos aqui na distância, da copa, então, eu joguei mais espaçado, pelo menos para uns 2, 3 anos, isso aqui é assim, depois vai mudando, tem que jogar mais longe, parece, mas vai ficar top, aqui, não tirei o pisca-pisca de Natal ainda, a Cris já falou, que tiraram umas 3 vezes, eu sempre falo, depois tiro, o casinho do João de Barro, está ali, vamos que vamos, deixa eu dar um tour aqui, para os enxertos aqui, choveu aqui, uma chuvinha boa, sim, uma chuvinha fininha, que encharca a terra, olha que bonitinho pessoal, olha, pôdei elas, essas velha e gata, olha o tanto de botãozinho, está vendo, então assim, quanto mais velhas elas estiverem, mais ela vai, a copa vai ficar florida depois, fechada de flor, observe o seguinte aqui, essas folhas já, estão bem miúdas, o que está significando isso aqui, que as raízes ali, estão saturadas, e eu preciso pegar, eu preciso pegar, um sacão, uma faca, alguma coisa, e dar uma remexida, em pelo menos metade, da terra do vaso, para ela desenvolver melhor, aí vai quebrar um pouco de raiz, não tem problema, eu sempre falo, e alguém que pergunta, e aí a planta, dá uma outra desenvolvida, e aí encorpa mais, ela está ficando saturada, então, de dois a três anos, pode remexer as raízes, da sua planta, na lua nova, e, pode quebrar um pouco de raiz, não tem problema, tá bom, essa bonitona aqui, é um enxerto, você observa, que ela predominou aqui, tem vermelho, amarelinho, está começando a florir novamente, e tem, eu acho que outra cor, você pensa, eu colocar aqui, uma variegata branca, misturada aqui, com esse vermelho, com o que vai ficar top, não é verdade, olha a altura da grama, pessoal, um detalhe, eu vou roçar, olha aqui, e eu vou juntar essa semente, que eu vou jogar para lá, para a área que não tem semente, olha para baixo, e para cima, eu quero mexer ainda, com o maca, então, não precisa plantar nada ali, está muito alta a grama, grama alta, perigoso, perigosíssimo, pessoal, esse dia eu comentei, aqui no canal, que ia falar, sobre os canários, tinha quatro filhotinhos, estava nesse, nesse ninho aqui, alguma coisa pessoal, gato, gavião, não sei o que foi, pote-se do gavião, como ele estava ali na frente, aqui tem como pousar em cima, e aí, isso aqui ficou de cabeça para baixo, e aí, comeu, sumiu três filhotes, e achei um filhote depois, no chão, estava vivo, e aí, eu observei o seguinte, nesse aqui, ó, assim, é questão de observação, tá, nesse aqui, seja o que for, que tenta pegar ele aqui, não consegue pousar aqui no arame, não consegue pousar aqui, gato, pode balançar isso aqui, à vontade, que não cai, não cai, tá, e aqui, esse aqui, eles já estão fazendo novamente o ninho aqui dentro, não vai pegar, mas, deixa eu verificar que tem ovos aqui, tá escuro, depois eu mostro, então, aquele ninho lá, eu não vou usar mais ele, né, porque, ficou mais espaçoso, eles colocaram mais filhotes, mais ovos, depois filhotes e tal, e aí, só que, facilitou, pessoal, para que eles fossem atacados, então, eu vou continuar usando isso aqui, né, eles, infelizmente, foi talvez culpa nossa, eles terem sido atacados, porque a gente, colocou isso aí, e aí, facilitou, para predadores, o ataque, olha os nudinhos aqui, palmeira, eu, sei se é imperial ou australiana, acho que é australiana, é um pouquinho vermelho, eu nunca vi ela pessoalmente, minha irmã trouxe semente, tem várias, tem romã, é, cerejeira, umas minhas xiriquinhas aqui, mal plantou, já tem praga, pessoal, cítrico, tá difícil hoje em dia, já passei um produto aí, mas não adiantou nada, genipapo, isso aqui, acho que é chuva de ouro, enga de metro, outro tarumã ali, ficou uma semente de manga por aqui, já está na senda, mas não vai poder crescer aí, olha aqui, canteirinho aqui, primeira vez na vida, que eu tenho pedido de cidreira, isso aqui, muito difícil de plantar, sempre, na cidade, sempre morre, aqui fica na sombra e tal, aqui deu certo, aqui, deixa eu mostrar, isso aqui a Cris fez, pegou uma garrafa de água mineral, de cinco litros, perfurou ela todinha, e enchei o galinho de onze horas, fica muito bonito, flora bastante, pessoal, esse aqui é um pé de tarumã, que nós plantamos aqui, e, toda semana, a gente estava fotografando, agora está fotografando de mês em mês, tá, desde quando ele estava pequenininho, eu tenho foto com essa planta, é uma planta, muito grande, dá uma cópia muito grande, viçosa, e eu tenho adubado ela, com muita frequência, joga d'água, e é uma planta, que vai segurar aqui, os ventos, aqui da casa, e a cópia dela, pessoal, vai chegar até perto da casa ali, é muito grande, muito grande, e claro, que eu vou manter ela, numa certa distância, vou manter ela, numa certa distância, aqui é um gonçaleiro, também vai crescer, essa leiteirinha aqui, vai crescer também, vou deixar, aí as pessoas, ah, isso é muito perto da casa, ah pessoal, é perto, mas se quebrar uma telha, alguma coisa, eu vou e compro outra, mas, imagina, você tem uma planta, dessa altura, com a sombra na porta da casa, é a casa rodeada de planta, não é por nada, mas, isso aqui, não tem preço pessoal, né, você vai comprar uma mudinha lá, ó, plantei as mudinhas, opa, plantei as mudinhas pequenas, demora, vai demorar anos, para se desenvolver, então, preservando isso aqui, nada, nada, já estou ganhando aqui, uns 15 anos já, de evolução, das plantas aqui, tá, e eu sempre tive esse interesse, sempre tive vontade, de ter uma, uma chácara, igual eu já falei para vocês, e aí, ter também ela, no meio de árvore, e aqui veio a calhar, tem muita coisa, que a gente plantou, tem muita coisa, que já era nativa, que a gente não cortou, e nem vai cortar, tá bom, olha lá o canário, quando a gente for aumentar, a varanda aqui, talvez sim, vai ter necessidade, de tirar essa árvore, e aquela, essas duas, talvez, por causa da raiz, e tudo mais, mas, na hora de fazer, a gente vai analisar, se deixa ou não, hoje, tá top, churma boa, vai chuveiro aqui, a pouco quer dizer, aqui pessoal, vai ter gata branca, já vai florir, eita bicho, tem que tirar esse enxerdo daqui, olha aí, aqui que eu achei, que não tinha pegado, tá vendo, pegou, pessoal, já arrumei aqui as coisas, botinha, set Lego, set Lego, acho que era uma marca, né, eu uso aqui pessoal, esse óculos aqui, ó, da, essa marca, ele protege bem, os olhos aqui, na entrada de cisco, alguma coisa assim, óculos, o chãozinho aqui, da raça dele, essa semana pessoal, o vizinho me mandou uma foto, o pai dele, tava roçando com, com a lâmina, bateu no prego, daquele pregão grande, acho que uns, 18, 20 centímetros, o pregão, pegou, ficou bem aqui, metade do prego aqui, depois eu, se eu conseguir, na edição, colocar uma foto aqui, eu vou pôr, é isso demais, muito perigoso pessoal, isso aqui, demais, eu quero comprar pra mim, um, 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 jaquetão, daquele de couro, aquele avental, que protege, imagina se um prego desse aí, bate na barriga de alguém, na cabeça, em qualquer lugar, lá na canela, em qualquer lugar, na barriga é pior, que é mais mole, aí é problema aí pessoal, então assim, aqui a gente não tem esse, esse tipo de material jogado, porque, é, aqui é novo né, começou agora aqui, mas eu usei muito arame, aqui na chacra já, e depois eu comecei a juntar, esses arames, num local só, pra evitar né, problema futuro, gasolina, tá aqui, deixa eu dar uma ligadinha, na máquina, eu vou dar uma, fazer uma time lapse aqui, tá com sol, mas tá chovendo também, já adubi as plantas, os milhos, ainda bem que a chuva vai ajudar, senão, poderia até queimar, a máquina, não vai se ter uma história, mas eu vou dar uma ligadinha, mas eu vou dar uma ligada, bom, 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 o pessoal de uma paradinha ali na roçada eu comecei a editar o vídeo aqui eu produzii um banco mais alto os computador para carregar a câmera e meio-dia você tá louco eu bater nesse meio-dia aqui tô ferrado tá fechado o tempo agora pouco mais abril e insolação não acerta insolação é brada e como minha pele é clara então é meia hora que eu fico aqui a noite me incomoda demais o corpo fica calorão insolação eu vou esperar um pouquinho vou mexer no vídeo ali e depois vou pegar aqui pau na máquina tô sem pressa não adianta correria a chaca não vai ser do lugar as quantas não vai crescer de um dia para noite também assim de forma absurda mas eu tenho que ter um cuidado aqui pelo seguinte ó que roçar pertinho das plantas tem planta pequena aqui por exemplo esse escroto aqui pequena tem que cuidar aqui já você com cuidado esse aqui também só não adianta nada plantar e chegar e depois roçar né então essa lamanda aqui também você com cuidado acaba ficando alguma coisa para trás depois eu passo arrematando eu vou limpar com rastel e aí dá tipo uma arrepiada aí eu vou coloco no meio da roçadeira depois beleza é vai ser um trabalho é mais demorado que já tem bastante coisa contado por aqui e esses dias pessoal esses dias do ano passado eu andei contando e a variedade de plantas que tinha aqui tinha um monte uma hora dessa eu vou catalogar elas colocar as etiquetinhas deixar aqui mas só aqui ó só nesse meio aqui nesse grupinho aqui de árvore aqui ó vou desconsiderar aquela cerejeira que eu plantei tem uma duas três quatro cinco seis seis tipos de plantas só aqui ó seis variedade de árvores só aqui desse nem seis por seis tem um monte um monte pessoal esse aqui já é outra lá já é outra um monte eu vou uma hora fazer as etiquetinhas e colocar nelas tá bom aqui ó ó ó ó e aí e aí e aí deixa eu mostrar isso aqui e fiz para amigo meu ó ó ó naquele j tabaco ficou com motor ainda vou dar um acabamento aqui e ele viu ele foi puxa o rancho godinas e aí o senhor risco cê po eu vou terminar uma hora dessa aí tiver um tempinho tem mais coisa aqui para colocar na parede também. O patrônio está aqui e hoje eu faço a festa. Ó, a chave está em cima do balcão. Vamos que vá. Vou mostrar umas três aqui ó. Calanguinha. Pessoal, bem complexo é digitar isso aqui, tá? Usa um programinha aqui mais ou menos e é difícil pra cacete mexer. Mas se você puder retribuir todo esse trabalho com seu like, sua inscrição, agradeço, tá bom? Vou continuar daqui, tá? Acabei de falar que não ia mexer com nada meio-dia. Agora deve ser meio-de-meio, meio-de-quarenta. Esperar até as quatro horas só esfriar é complicado, hein? Três horas está rachando. Vai dar uma insolaçãozinha, mas... Tem que fazer o serviço. Não dá pra ficar esperando todo esse tempo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Pessoal, vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, tá? Como eu havia dito pra vocês, vou gravar dois vídeos hoje e... Fico por aqui, tá? Deixe-me mostrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.